Música Ah, deve ser do Duran... Nós temos que voltar... Música Rezenda, acorda! Acorda! Acorda, Rezenda! Espera, calma! Calma nada! Tudo bem? Caramba, é você, meu! Tô bem, tô bem... Eu só tô um pouco suado... É, também dormimos ali do lado da lava... Normal... Mas tens a certeza que estás bem, né? Eu acho que sim, né? Eu tô morrendo de sono, cara! Tá, é que não sei... Eu tô a perguntar isso porque... O Luiz acordou todo doido, sei lá, tipo... Ele acordou dizendo... Ah! Eu quero buscar a Cheese Bacon! Eu vou buscar a Cheese Bacon! Ah, isso daí já tá... É... Todo dia ele fala isso, sério! É que eu disse-lhe pra esperar pra nós irmos juntos... Tipo... E foi-se embora! Ele foi? Foi! Foi-se embora sozinho! Bom... Nossa Senhora... De cabeça... Bom... Enfim... Fica pra o teu redor, Rezende! O quê? É que... Não sei se tu percebeste... Mas... Era suposto nós irmos pra Nárnia... E... Parece que não! Fomos direto pra... Pra fora de Nárnia! Caraca, é verdade! Mas... Que senti... Não tem sentido isso! Nossa! A gente tinha que ter voltado pra Nárnia! Se a gente entrou de lá... A gente tinha que ter voltado pra lá! Só se... Ao nós destruirmos a Rainha... Sei lá! O portal de lá foi fechado? É! Exato! E... O portal que estava lá... Naquela dimensão... Nos mandou direto pra aqui! Ou tô... Não! Não! Ninguém pode ter atacado Nárnia, né? E destruído tudo! Não! O que pode ter... Sei lá! E se... E se por nós destruirmos a Rainha e todos os monstros... Nós... Desfizemos Nárnia! E ela não existe mais! Caraca! Eu não gosto nem de pensar essas coisas! Enfim! Não! Não! É melhor não pensar nada! Isso! Fechou só o portal! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Não aconteceu nada! Ahn... Tem só um problema! Pelo menos estamos de volta, né? É! Tem só um problema! Como a gente vai ir até lá... Tipo... Buscar... E recuperar o teu reino? É! Esse é o problema! Eu não sei como é que nós podemos fazer porque... Bom... Agora... Eu acho que a gente precisa recuperar... A Big Bertha! É... Onde é que está? Hã? Onde é que está? E outra? Não! Não sei! Mas... Calma! A Big Bertha... Eu lembro que quando eu lutei contra o Aero Brine... Calma! Aqui caiu alguma coisa atrás de você! Sai pra lá! Ai! Que bicho é esse? Não sei! Mas está caindo a árvore! Tá! Vamos... Toma! Toma! Caramba! São árvores falantes! Como as... Ai! Está tudo mexendo! Jesus! Tem aqui uma entrada! Tem aqui uma entrada! Vem! Vem! Vamos ver o que é! Ai! 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 Quebrou! Quebrou! Tô vendo você aí, safado! Ai! Droga! Onde vai? É... Eu tô meio fora de forma! Parece que essa viagem me deixou meio burro! Tem um aqui! Eu tô vendo você aqui, safado! Você acha que eu não te vi? Ha! Bom... Aqui tem vasos! Não tem nada... Nada importante! O que que era aquilo? Você sabe? Essas árvores falantes aí! Sei lá! Nunca tinha visto! Não faço a mais mínima ideia! Meu Deus do céu! Bom! Como eu estava dizendo antes desse troço que é atrás de você! Ha! Quando eu enfrentei o Aero Brine eu lembro que ele tinha uma espada muito parecida com a minha! Lembra que... O rei falava que aquela espada era mais forte que a Big Bertha e não sei o quê! A Royal Guardian! Exato! A Royal Guardian! Sim! Que tal se a gente recuperasse ela? Ha! Vamos recuperar ela de onde? Esse é o problema! Eu não tinha a minha ideia! Tu sabe onde ela ficou? Não! Deve ter ficado lá! Ela deve ter desaparecido! Junto com a Big Bertha! No momento em que eu... Matei o Aero Brine! A minha Big Bertha... Eu senti-se arremessada! Jogada longe de mim! E deve ter acontecido a mesma coisa com a Royal Guardian! Elas devem estar perdidas pelo mundo! O problema é que... Os três deuses estão dominados! Estão... Sei lá! Estão... A pensar uma coisa estranha! Sei lá! Parece... Parece que... Parece um Aero Brine! Doran! Olha pra mim! Vai! Eu lembro que eu fintei a espada no peito do Aero Brine! Ele tá morto! Acabou! Aero Brine já era! Ele não existe mais! Tá bom! Mas eles não eram assim antes de ressuscitarem! Tá bom! As pessoas mudam! As coisas mudam! Mudou pra pior! O problema é que por eles mudarem pra pior... Eles... Talvez tenham... Alguma coisa relacionada com isso! Talvez saibam onde está a Big Bertha! Ou talvez eles próprios tenham a Big Bertha! E se forem eles a ter... Vai ser impossível! Nós recuperá-la! Bom... Enfim... A gente precisa dar um jeito de ir atrás dessas duas espadas! Porque... Com as duas... Eu acho que os deuses... Vão ter que se curvar... A nós! Por mais que eles sejam poderosos e tal... Mas a Big Bertha é a Big Bertha e a Royal Guardian é a Royal Guardian! E juntas dão mais poder ainda! Exatamente! Provavelmente deve dar um... Sei lá! Um poder... Infinito! Infinito! Exatamente! Então... A gente tem essa missão, ok? A gente precisa encontrar essas duas espadas! Como? Eu ainda não sei! Mas a gente precisa continuar procurando! Ai ai! Vamos por aqui! Ai! Mais essas coisas! Mais essas coisas! Saiam! 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 Nossa! Como é o nome dessas criaturas? Eu não faço ideia! Sei lá! Deve ser o Monstro da Folha! Alguma coisa assim! Coisa bizarra! Meu Deus! Vamos por aqui, Dorão! Por aqui! Eu acho que pra cá... Não sei porque, mas deve ter alguma coisa! Bom, Dorão! Ah! Você tem ideia? Sei lá! Eu digue-se pra gente ir pra cá! Sei lá! Mas eu não sei se... Sei lá! A gente vai... Ai meu Deus! Onde eu tô? Que lugar é esse? Cadê os prédios? Cadê os carros? Cadê os carros? Cadê as minhas amigas? Está perto! Está perto! Uma mulher ali! Ei! Quem são vocês? Quem é você? Hã? Calma! Calma! Quem... Quem és tu? Primeiro quem são vocês? Sai de perto! Sai! Sai! Você me sequestrou! Que sequestrão? Não! Essa espada aí! É! É a minha espada! Ó! Calma! É... Eu sou o Rezende e ele é o Dorão! Ok? Eu sou o deus Dorão! Sim! É o deus Dorão! Olha só! Deus? Como assim deus? É um deus Dorão! Que lugar é esse? É! Como é? Todas as pessoas do paraíso conhecem os deuses! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Paraíso! Dorão! Esse negócio está meio estranho! Pera! É... Você não sabe nada daqui? Não! Não sei nada! Eu simplesmente vim parar aqui! Eu passei mal no banheiro! Eu estava no shopping com as minhas amigas! Shopping? E de repente... Pera! Shopping! Você disse shopping! Shopping? Sim! Shopping! Por aqui pelo jeito não tem nada né? Eu não estou vendo um prédio! Uma casa! Prédio? Só vocês! Prédio! O que é um prédio? Casa! É uma casa eu sei! Mas o que que é um prédio? Meu Deus! Você é da... Ai caraca! Da terra? Você é de onde? Você é do lugar que eu vim também! Como assim da terra? Pera! Não estou entendendo! Calma! Olha só! Ai meu Deus do céu! É muito complicado! Mas muito complicado mesmo! Eu explicar isso para você! Mas... Você não está naquele mundo que você acha que existe! Mas por que? Por que eu vim para aqui? O que aconteceu? Ai! Eu não tenho a mínima ideia! Olha só! Aquela cidade que você mora! Aquele país! Sei lá! Simplesmente não fica na mesma dimensão que isso! Isso aqui é uma dimensão a parte! O nome disso aqui é paraíso! Isso não pode estar acontecendo comigo! Calma! Calma! Eu já vim para cá duas vezes! Olha só! Meu Deus! Você está sozinha aqui? Olha! Eu não encontrei mais ninguém! Eu acho que foi só eu mesmo que vim! Até agora eu só vi vocês aqui! Só tem vocês né? Nossa! Sorte a sua! Sério! Se você tiver alguém! Isto aqui está muito estranho! Então quer dizer que agora toda a gente vem para lá no paraíso? Todo desse tal mundo? Não Doran! Eu não estou entendendo também o que está acontecendo! Mas tipo... Calma! Pera! Doran! Talvez! A gente não veio direto para cá? Sem parar lá em Nárnia e tal? Sim! E se por algum motivo que a gente ainda não sabe e nem vai saber, isso abriu uma fenda nas dimensões e a dimensão caiu exatamente no lugar que ela estava! Vocês conversam muito confuso! Nárnia! Paraíso! Gente! Você vai entender! Sei lá! Nem sei se você vai entender, mas algum dia talvez! Eu acho que nem eu estou entendendo o que você está a falar, mas tá bom! Sei lá! Talvez abriu uma fenda nas dimensões! Tem muita coisa aqui nestas dimensões que sei lá! Não sei! Pensa! Pensa! Pensa comigo! Pensa comigo! Se o portal que era para estar em Nárnia não estava lá, talvez esse portal foi para o meu mundo! Exatamente no lugar onde ela estava! No shopping! No shopping! Mas se esse portal, onde supostamente nós tínhamos que sair, que era em Nárnia, estava no teu mundo, porquê que nós não saímos lá? Não sei! Talvez seja alguma fenda! Alguma coisa que abriu mais um outro portal, eu não sei! Eu estou chutando, isso é uma hipótese! Agora temos outro problema! Qual o problema? Como é que vocês voltam para lá? Na verdade, tu não, né? Eu não vou voltar! Eu vim para cá para isso, né? Ela! Ai meu Deus! Ela! Como é que ela volta? O problema é que ela é uma patricinha, pelo jeito! Eu estou vendo isso! Como assim? Eu nem me apresentei para ti! Eu não disse nem o meu nome e você está dizendo que eu sou uma patricinha! Olha o jeito que você se veste! Você parece patricinha! Sei lá! Eu acho que... Que sapato é esse? Por que tem esse... Mas essa é a moda? É! Porque essa é a modinha lá do meu mundo, Doran! Mas não são sapatos com bicos? É! É! Basicamente! Que é moda! Bom! Enfim! A gente não pode deixar ela aqui, né? Porque... Pô! Seria meio que... Injusto com ela! Porque ela não tem a mínima ideia! E eu sei! Como é vir parar no lugar que você não tem a noção de onde está! Ah... Então... Sei lá! Você quer vir com a gente? A gente pode... Eu quero! Beleza! Então a gente vai... A gente vai mudar a nossa missão, Doran! É... É óbvio! Não tem como... Não tem como levar... O problema é que nenhuma das duas missões temos como como salas! Tem sim! A gente precisa encontrar um lugar para tirar ela daqui! Sei lá como! Mas a gente vai dar um jeito! Caraca! Eu sou o Rezende! Você é o Doran! Você é o Deus Doran! Pelo amor de Deus! Fala que tem um jeito! Fala! Deve ter, né? Alguma coisa vamos ter que conseguir, né? Ai... Bom... Enfim... Como é seu nome? Vai! Eu me chamo Flox! Muito prazer! Flox... E eu falei que era nome de Patricinha? Eu falei... Patricinha é tipo uma menina tipo... Nhenhenhen... Tipo... Entendeu? Não! É uma menina que se veste toda frufuzinha e que não pode fazer assim nela que ela... Ai... Não me toque! Ah... E usa esses sapatos do bico? Todo mundo usa isso lá, tá? Ah, pronto! Bom... Enfim... Ah... Flox... Não se ache, tá bom? Tá bom! Desça do salto, porque aqui você vai precisar fazer isso! Bom... Vamos dormir, Doran... Porque escureceu novamente, a gente perdeu um dia já... Ok... E eu... Pera que eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo alguma coisa, algum som... Aqui! Safado! Você acha que eu não tinha te visto? Hã? Toma! Toma! Caramba! Cuidado! Cuidado! Caramba! Ai, meu Deus! Caramba! Calma! Caramba! Corre! Corre, gente! Corre! Corre! Meu Deus do céu! Corre! 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 Calma! Defenda aí, Resenda! Eu estou tentando voar aqui! Beleza! Rápido! Rápido, Doran! Eu não vou aguentar por muito tempo! Rápido! E ajuda ela! Puxa ela primeiro! Caramba! 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 Tô ficando encurralado! 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 Calma! Ai, ai, ai! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Boa! Boa! Doran! Eu tô aqui, tá? Ai! Caramba! Caramba, Doran! Você podia ter sido um pouquinho mais rápido, né? É! São algumas pessoas! Quem? Como assim? Como assim eu fui teleportada de novo? É... Tipo... Eu já disse! Eu sou um deus! Eu consigo fazer essas coisas! Eu sou o deus deste mundo! Ai, meu deus! Olha só! Eu tô com som, mas eu vou te explicar, tá? Nesse mundo aqui, basicamente, tem vários monstros! Vários, vários e vários! Então você abre esse olho e para de ficar... Nhe, 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 nhe! Tá bom? Abre o olho! Tem insetos no seu pé! É! Tem! Muitos aqui! Muitos! Muitos! É o que mais tem aqui! Inseto, borboleta e essas coisas! Os insetos são menos! É! Você vai ver os monstros que vão aparecer aqui! Enfim... Queres que eu te demonstre que eu sou o deus também? É! Faz isso! Faz isso! Faz isso! Deixa de dia! É! Ele é um deus! Olha aí! Que legal! Uhul! Comemora! Eu vou fazer chover! Não! Não faça chover! Meu cabelo! Ah! Meu deus! Era só o que me faltava! Meu deus do céu! Tô falando! É uma patricinha! É neve! Bom! Enfim! Tá! Agora deixa de noite de novo que eu quero dormir, tá bom? Tá bom! Caraca! Preciso dormir! Preciso descansar! Patricinha! Aqui ó! Meu nome é Flox! Tá! Flox, Patricinha! Pode dormir aqui, tá? Tá bom! Aqui no chão mesmo! No chão! É! Você quer o que? Uma cama... Uma cama box de King aqui! Casal! Monstruosa! Não! Não existe! É dormir no chão! Boa noite! Boa noite! Boa noite!